Vamos lá. Pronto, começou a gravar agora, né? Deixa eu te compartilhar a nossa slide aqui da nossa aulinha de hoje, pra gente poder trabalhar legal. Bom, entrando aqui a tela. Aí, apareceu o negocinho da escola. Oi? Caminho para o futuro! Apareceu, né? Muito bem. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Deixa eu ver aqui quem tá de participante aqui. Beleza. Será que vai aparecer mais alguém? Hoje, nossa aulinha vai ser uma aulinha bem legal e tranquila, tá? Nós vamos fazer uma revisão do que nós já aprendemos. É a revisão dos micro-objetos. Do quê? Nem de o Marcelo do quê? Vai ser? Não. Amor, vem amanhã e amanhã. Tá, eu vou lá. Bom, vamos lá, então. Acho que não vai entrar mais ninguém, né? Vamos começar. Se entrar, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver. Não, espera. Seguir aqui o slide. Bom, hello children. Olá, minhas crianças lindas. Tudo bem com vocês? Sim! Que bom, isso é muito bom. Nessa aula Zoom de hoje, nós iremos revisar os greetings. Vocês sabem o que são os greetings? Não! Não? Mas eu tenho certeza que sabem. Eu vou mostrar aqui e vocês vão lembrar o que são os greetings. Tá? Vou dar uma ideia. Ó, vou botar a figura aí pra vocês. Presta atenção, o que é que vai aparecer aí? O que é que apareceu? Sol! O sol. O sol, ele tá o quê? Nascendo. Então, quando ele está nascendo, nós falamos, bom dia ou boa tarde? Dia. Hã? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Bom dia. E agora, será que vocês sabem como que fala bom dia em inglês? Não. Esqueceu? Good morning! Bom dia! Isso aí! É good morning! Parabéns! Gostei de ver. É good morning! Olha aí a tela, o que é que vai aparecer a gente poder falar. Ó, então vamos falar? Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! E o sol tá, ó, o sol tá, ó, forte. Quando o sol tá muito forte, é a tarde. Como é que eu falo? Bom dia ou boa tarde? Good afternoon! Bom dia, hein, garota! Isso aí, com ela! Good afternoon! Good afternoon! Parabéns, João Marcelo! Vocês estão, ó, nota 10. Good morning! E good afternoon! É isso aí! Gostei de ver! Que meninada inteligente e esperta! Parabéns pra vocês dois! Bom, então nós temos aí o good morning e o good afternoon. Ó, vai aparecer o escrito aí, ó. O good afternoon, ó. Aí, ó. O good afternoon acabou de aparecer. Né? Bom, agora, vamos fazer uma tarefinha? Então, vamos pegar a folha com a tarefa do dia 2 de junho. Aquela folhinha que o tio pediu pra imprimir ou pra buscar lá na escola. Que é essa folha aqui, ó. Tá? Encontraram? Presta atenção, podia explicar. Encontrou? Bom, nessa tarefinha, nós vamos fazer o seguinte. Aqui tá falando watch the video on the link. Aí tem um link, vocês podem assistir esse vídeo. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês daqui um pouco. Primeiro, a gente vai fazer a parte da tarefa. Depois eu coloco o vídeo. Trace, color and circle. Então, nós vamos cobrir as letrinhas aqui embaixo, ó. Escrever direitinho. Good morning. Pegar o lápis de escrever e cobrir as letrinhas. O tio vai tentar fazer aqui. Só que meu lápis aqui escorrega. Muitas vezes eu não tenho conta. Mas eu vou tentar. Ó. Vou pegar o lápis. Vou pegar um lápis preto também. Escrever. Será que eu vou conseguir riscar? É muito difícil riscar com o mouse. Saí fora. Oi, oi. Saí um pouquinho fora. É complicado. Não é fácil escrever com... Pra então, sabe o que eu te tô falando. Vou tomar uma varinha cozinha lavando as vazias, tá? Vai tentar. Aí vai cobrir todas as letrinhas. Pra deixar elas todas cobertas. Tá? Vai escrever o good. Vai fazer em cima e embaixo. Fazendo os dois. Legal assim, aí. Good. Agora que eu consegui fazer o good, terminar o good. É difícil. Não é fácil. Faz todas as letrinhas. Faz o good morning. Depois... Faz o good afternoon. Então, vamos lá escrever? Vamos, João Marcelo. Escrever. Fez todas? Sim. Sério, João Marcelo? Sim. Fez de cima e de baixo? Sim. Todas. Fez do good afternoon também. Do lado de cá. Aqui, ó. Tudo onde tem a setinha, tem que escrever. Vamos lá, escrevendo. É difícil cobrir essas letrinhas. Não é fácil. Tá difícil? Eu tô te vendo, João Marcelo. Tô te vendo aí, rapaz. Deixa o tio só encostar a costinha ali. Porque senão vai dar... Vai refletir aqui na imagem do vídeo que o tio vai passar pra vocês agora mesmo. Eu já abordo, tá? Fica... Vai fazendo aí bonitinho. Tem um galo cantando aí. Onde é que é que tem esse galo cantando? Aqui. É aí na sua casa, João Marcelo? Ah, porque é que tem um galo. É? Quer dizer, um... Porque tinha dois, um branca e ele tava mais carinho e comeu ele. Eita! E tava gostoso? Sim. Tá bom. Só porque eu tô com a rata, né? É. Vou diminuir aqui também, filho. Pai. Todo mundo fez? Terminou, Manuela? Tá quase. Ótimo. O tio tá esperando. E quando vocês estão fazendo, o tio vai dar um recadinho. Presta atenção, João Marcelo. Um recadinho do tio. Na hora que vai pegar essas tarefinhas todas, vai juntar e vai colocar, levar lá pra secretaria, o tio Marquinho ir lá recolher ela e fazer a pastinha de vocês, combinado? E já tem tarefinha nova para o dia 16 e 23. A tarefinha do dia 16 e 23 tá no aplicativo pra imprimir. Ou pode buscar também lá na escola pra vocês fazerem. Nós vamos fazer juntos, tá? Nós vamos fazer juntos na nossa aulinha. Combinado? Bom. Agora, eu te mudei essa telinha pra cá, pro canto de cá. Continua a trabalhar aqui. Bom, vou precisar do lápis. Cadê o lápis? Achei. Vou pegar aqui uma coisa. Bom, o que é que nós vamos fazer? Depois que escrever o nome... Tá terminando, né, Manuela? Vou esperar a Manuela terminar, senão não dá certo. Vamos esperar todo mundo fazer direitinho. Ficar bonita as tarefinhas. João Marcelo. Mostra a sua folhinha pro tio. Você já até pintou? Aham. Oi? Tá, mas você tá apressado, hein, rapaz? Tá com muita pressa, danadinho. Tudo bem. E esse livro? Que matéria que é? Esse livro. Hum, que legal. Muito legal. Sim. Ah, cadê meu lápis preto? Deixa eu pegar o lápis preto aqui. Vou precisar dele. Engraçado, né? Nessa tarefinha tá ao contrário. Good morning tá com sol. Aí aqui o good morning, o good afternoon, o sol tá indo embora. Né? Foi o contrário que o tio mostrou. Pronto, Manuela? Posso ensinar a outra parte? Ok. Agora, com o lápis de escrever ainda, vocês vão circular qual que é o período que você estuda. Se você estuda de manhã, você vai circular o good morning. De manhã. Quem estuda de manhã vai circular o good morning. Quem estuda de tarde vai circular o good afternoon. Quem estuda de tarde vai circular o good afternoon. De manhã. De manhã vai ser esse aqui, ó. Tá de azul. Estuda de manhã. Quem é de tarde vai fazer o que tá de preto. Tudinho, tudinho, tudinho. O desenho todo. Vai fazer eu circular o desenho inteiro. O desenho todo. E depois que circulou, vai pintar pra ficar bem bonito o seu desenho. Desenho todo, ó. Isso, muito bem. Parabéns. É isso aí, Manu. Tarefinha é pra fazer agora mesmo. Tá certinho. Aí agora vamos pintar o desenho pra ele ficar bonito. Já pintou? Então pinta pra ele ficar bem bonito. Tá bem bonito. Hã? Nada. Cadê os outros colegas, João Marcelo? Quê? Cadê os outros colegas? Pois é. Pois é. Esses coleguinhas danadas, hein? Estão tudo sumidos. Tem que aparecer, né? Pra gente poder ver todo mundo. Matar a saudade. Não é? Sim. Bom, agora enquanto a Manu tá terminando aí de pintar, o tio vai virar a câmera aqui do... só pra poder focalizar aqui o... a musiquinha, o vídeo que o tio vai passar pra vocês. Opa. Deixa eu... Enquanto isso aí... Então a Manu termina aí. Pode terminar, Manu. Tranquila. Eu vou só virar aqui o computador pra ele poder pegar a outra tela. A gente não conseguiu colocar a imagem do vídeo no zoom. O zoom tem hora que dá um trabalho. Tá conseguindo ver aí a tela com o galo? Não. Não? Não. Vem aqui no cantinho. Onde tá meu dedo? Tô. Você quer um galo. Viu o galo agora? Sim. Ah, então tá jóia. Enquanto isso, a nossa amizinha Manuela termina. Esse aqui é o vídeo que tem a musiquinha dos greetings. Ou seja, dos cumprimentos, das saudações. É sobre o que a gente aprendeu hoje. Um pouco, né? Do que a gente aprendeu hoje. Tem muitos greetings que a gente precisa de conhecer ainda. E vai ser devagar, com o tempo. Nós vamos conhecer esses greetings. Tá certo? Então aqui tá escrito. The greeting song. Tá? Que é a canção da saudação. Da saudação. Beleza? Esperar a Manu terminar de pintar. Pro tio colocar a música pra gente ouvir. Tô Marcelo. Tô Marcelo. Tô Marcelo. Você tá brincando muito, Jô Marcela? Sim. Sabe que tá bom assim? Sim. Ou você queria que tivesse aula na escola? Queria que tivesse aula. Pois é, eu também. Eu tô cansado de ficar dentro de casa. Você não tá, não? Sim, eu tô. Pois é, né? Tem que voltar logo essas aulas, não tem? Sim. Mas se Deus quiser, tudo vai voltar logo, viu? É. Vou pedir pro papai do céu pra ajudar que esse problema acabe logo pra gente poder voltar pra escola. Então eu quero voltar. Bom, deixa eu ver aqui as horas. Aqui um pouquinho. A Manu já tá tentando, né, Manu? Isso. Eu tô verde. Eu tô verde. Você tá verde? Não. Ah, eu pensei que você falou que estava verde. Uai. O menino tá virando Hulk. Se ele tá ficando verde. Cadê o Jô Marcela, que eu não tô vendo mais? Tô aqui. Ah. Pensei que tinha sumido. Então vamos lá. Vou colocar a musiquinha pra vocês. Vão ouvir aqui. Vai começar. Vou apertar aqui o play. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Tchau, tchau. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar o meu... Ah, voltou! Estou aqui novamente. Bom, então, aquela ali foi a musiquinha. O link que aparece aí na folha, se vocês digitar ele lá no computador ou no YouTube, vai aparecer essa musiquinha, tá? Então, vocês podem acompanhar essa musiquinha pelo YouTube, acessando esse link aí. Terminou, Manu? Deixa o tio ver, mostra pro tio. Tranquilo, tranquilo. Pode ficar de boa, tá? Pode fazer com calma, com capricho, do jeito que você achar melhor. Você tem bastante tempo pra fazer, tá bom? Precisa ficar com pressa, não. O tio não está com pressa. Vou desligar isso aqui. Não tem dificuldade dele ficar ligado. Bom, Bom, galerinha, nosso momento está quase chegando ao fim. Faltando alguns minutinhos, né? Lembrando os recadinhos que o tio disse. Novas tarefinhas do dia 16 e 23 já estão no aplicativo para poder imprimir. E também está na escola. Pode buscar lá na escola, tá? Depois que fizer todas as atividades, o papai e a mamãe vai juntar tudo e levar e deixar lá na secretaria. Combinado? Sim. Ok. Então, nossa aulinha de inglês de hoje, ela vai terminando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Tá? Aí, Manu, que lindo! Gostei de ver, parabéns! Isso aí. Tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Recadinho. Fique em casa. Tá certo? Para não ter problema, não correr risco. Se, caso, tiver que ir na rua, fazer alguma coisa junto com o papai ou a mamãe, não se esqueçam de levar a... O que que é isso? A máscara. A máscara. Nós chamamos em inglês máscara de mask. Então, pega a máscara, põe aqui, para poder ir para a rua. Tá certo? Não pode sair sem a máscara. Tá bom? Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. O tio está com muita saudade de vocês. Tá? Quero ver vocês o mais rápido possível. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Bye, bye! Cadê o bye, bye dessa galera? Bye, bye! Bye, bye! Beijo! Beijo! Beijo para vocês! Beijo! Beijo! Beijo!